Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa noite, boa noite É, que dia que é hoje? Quinta-feira Primeiramente aí, muito obrigado por vocês acompanharem meus vídeos, minha rotina E vim aqui compartilhar com vocês a minha nova, mais nova gatona, né? Rornetinha, rornetinha o caralho, rornetão É, então é o seguinte, a moto era preta, vou pintar ela, né? Essa aqui é uma das minhas paixões, também vim compartilhar com vocês isso Aqui nesse vídeo, né? Com a moto desmontada, pô, por que que tava desmontada? Porque, né meu, é um sonho meu, né? Eu compro as coisas e faço do meu jeito, da minha cor Vou atrás de coisas mais exclusivas, né? É, porque a gente é assim, né? Não sei se é exibido, que porra que é, mas é isso aí, né? Então, tô ainda decidindo que cor que eu vou pintar, não sei, tô sem pressa nenhuma Essa moto aqui, realmente, eu vou colocar o melhor de mim nela, né? É, porque nas outras, né? Afobação, tal, pega, desmonta, faz isso aqui não Tô calmo, peguei a moto, desmontei, ainda não escolhi a cor que vai ser É, e é isso aí, né? As peças já foram retiradas O Breno levou, ele vai fazer lá a funilaria Então, é assim, tô, mais um sonho realizado, né? Que é, eu ter uma moto e eu desmontar ela na minha oficina Fazer as coisas nos lugares que eu quero fazer, né? E porra, meu, sem palavras, sem palavras Tô aqui pra dividir isso com vocês, né? Essa é a nossa Rony Tinova, já tá com escapamento Mas não vai ser escapamento que eu vou usar Vou colocar um coletor Pra usar com a ponteira original, que fica um puta barulho da hora, né? Até passar essa onda aí de De, pega motoqueiro, pega motociclista, pega sei lá o que Né? Então é isso aí, nem andei na moto A moto tem, acho que dois, três quilômetros Eu vim da concessionária até aqui Obrigado aí lá, rapaziada da Japalto Que fez um preço ótimo aí na Hornet E é isso aí, né? Vamos aí ver se ela tá pronta aí lá pela quarta-feira Pra gente já saber qual que é a cor A placa é 0621 para desespero geral Agradecendo aí o Ângelo de Santos O Bilinho Né? Que tinha me cedido aí essa placa Então, muito obrigado, meu brother A placa vai ser usada São presentes como esses aí que a gente, né? Vai falar o quê? Né? Porra, vai dar uma blusa pro cara Não, o cara deu a placa da moto, velho Você entendeu? A placa da moto Toda hora que eu olhar pra placa eu vou lembrar do cara Não vai ter jeito, né? E aí, dependendo da cor que nós iremos pintar Serão colocados os acessórios, né? Da Procton Max Racing Oxi E assim por diante, né? Iremos colocar pedaleira Guidão Amortecedor O Valdir da Max Racing Vai desenvolver Um amortecedor Pra ser usado no No guidão Oxi, né? Essa novidade aí E é isso aí E estamos montando aí Um escapamento Com o coletor Pra ser colocado Qualquer ponteira Nesse caso aqui Será usada a ponteira original dela E com a latinha Com aquele acabamento Do escapamento original da Hornet Beleza? Então é isso aí Muito obrigado pela atenção de todos Obrigado por compartilharem comigo aí Esses momentos E tá aqui A Hornet depenada Pronta pra Entrar em atividade Acho que é semana que vem Beleza, beleza? Agradeço todos vocês aí De coração Uma boa noite E até o próximo vídeo